Aditivo Plastificante Quartzolite Aditivo incorporador de ar com ação plastificante Aumenta a coesão e melhora a consistência das argamassas Reduz a permeabilidade Não agride a armadura Alternativa a utilização da cal na composição das argamassas Aplicação passo a passo Antes de iniciar sua aplicação, confira se você está com as ferramentas certas e com os equipamentos de segurança adequados Misture o aditivo plastificante Quartzolite à água limpa Com consumo de 100 a 250 ml para cada saco de cimento de 50 kg Ou seja, de 0,2 a 0,5% em relação à massa de cimento utilizada na argamassa Misture o cimento e a areia separadamente Acrescente o líquido de água com o aditivo plastificante Quartzolite misturados previamente aos componentes De forma a obter uma massa homogênea e na consistência adequada para o tipo de serviço a ser executado A mistura pode ser manual ou mecânica Com misturador de eixo horizontal, betoneira ou haste metálica acoplada a uma furadeira de uso profissional de baixa rotação O aditivo plastificante Quartzolite tem ação plastificante Destinado a melhorar a trabalhabilidade e aumentar a durabilidade de argamassas de assentamento e de revestimento Recomenda-se executar o procedimento de cura úmida pelo período mínimo de 7 dias Ou seguir o procedimento padrão de tecnologia de materiais cimentícios Aditivo plastificante Quartzolite Mais um produto com a qualidade Weber Sangoban Para mais informações, consulte o Guia Weber ou acesse nossos perfis nas redes sociais E mantenha-se sempre informado sobre todas as novidades do mercado da construção Quartzolite, você sabe que é de confiança